Eu parei para olhar duas vezes, porque eu não estava acreditando, mas está tendo aqui uma campanha em Portugal, com altidores de uma empresa de refrigerante, que está escrito assim, 3 horas da manhã, você merece isso, é um negócio desses, eu não sei se vocês já viram essa campanha, que é uma propaganda de refrigerante, que a pessoa está comendo um sanduíche com uma cara de maluco, devorador, e está bebendo um refrigerante. Cara, isso é uma agressão, eu tenho certeza que isso daqui a uns 20 anos, se alguém ouvir essa live, as pessoas vão falar assim, há 20 anos o Dr. Rodrigo falou isso, isto vai ser proibido, eu não tenho a menor dúvida que isto no futuro vai ser proibido, da mesma forma que há 30 anos atrás existia médicos fazendo publicidade de cigarro, que existia no horário nobre uma pessoa fumando e falando os benefícios do cigarro para a saúde, que era bom para a cabeça, que era bom para você ficar elegante, e era legal, e hoje a gente vê, 3 gerações depois, se o seu filho vê esse comercial, ele vai falar, como é que é possível isso? Mas isso existiu, há muito pouco tempo atrás, porque o cigarro era permitido e era incentivado, e isto, gente, é surreal, e vai ser proibido, ainda não no mundo de hoje, porque hoje a política é permissiva, mas vocês não caiam nessa, tá bem, gente? Isto daí é a pior agressão que vocês poderiam fazer no seu corpo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí